Sejam muito bem-vindos a nossa análise on-chain semanal, que dessa vez vai ser quinzenal, porque o professor vai entrar de férias. Isso mesmo, galera, a universidade vai entrar de férias aqui e eu vou deixar vocês só na mão do André, vocês estão em boa companhia, porque esse rapaz sabe tudo de análise técnica. Então eu vou tentar no vídeo de hoje passar para vocês a minha visão do que vai acontecer nessa quinzena. Veja aí! Mas antes da gente entrar na própria análise, não se esqueça de se inscrever lá no nosso grupo do Telegram, o Bitcoin Cripto André Falti, nós estamos com quase 10 mil inscritos aí e aqui está o meu amigo Danilão recuperando uma mensagem da minha esposa lá em dezembro de 21, quando eu fiz o vídeo dizendo que ia cair. É um momento muito ruim, viu galera? Não quero isso para vocês não. Imagina todos os seus amigos numa festa, todo mundo bebendo, todo mundo se divertindo, o som alto. E aí você tem que chegar lá, todo mundo comemorando, o Bitcoin 60 mil, aquela felicidade. Chegar e falar, desligar o som e falar pessoal, a festa acabou. Foi mais ou menos assim que eu me senti fazendo esse vídeo e a minha esposa escreveu lá, meu amor, só eu sei como você não queria fazer esse vídeo bearish, kkkk. E aí o Danilão respondeu, o homem deixou o sentimento bullish de lado para nos salvar. O Danilão, não tem essa de ser bullish ou ser bearish, eu tenho que tratar os dados, assim como eu conversei com a Adriana esses dias, eu tento ser o mais frio possível e analisar os dados para tentar ajudar a nossa galera a entender o que vai acontecer no meio do caminho, tá bem? Bom, nessa época aí todo mundo estava falando que ia para 100 mil, para 200 mil, todo mundo ficou bravo comigo, os touros, todos queriam me devorar, mas no final das contas aí a galera acabou aceitando, tá bem? E agora eu estou passando por uma coisa similar, porque agora eu falo que o fundo já passou e que a gente agora está formando um fundo e que vai começar a subir e o que está acontecendo? Agora são os ursos que estão querendo me dar umas patadas, falando, professor, para de falar isso, vai para 3 mil, vai para 10 mil, eu não sei, tá bem? Pelas minhas análises dos meus dados, o fundo foi em 17 mil e 600, como eu mostrei para vocês lá no Bitcoin Waves, falei disso em janeiro, falei disso em maio, certo? E nesta semana passada eu mostrei para vocês aí que o suporte estava em 21k e depois que eu imaginava que a gente, pelo movimento da rede que estava aumentando um pouco, que a gente ia testar essa resistência e quem sabe chegar na resistência aí de 24 mil e 100 dólares e foi exatamente nessa região que bateu, tá bem? Então, o que nós vamos ter agora, para onde que nós vamos aí nesse caminho? Não se esqueça aí, pessoal, da Trindade, certo? Se inscrever no canal aí do André Fauci, nós estamos, faltam 600 pessoas para 30 mil, pega o e-mail da tua irmã, pega o e-mail da tua filha e vem aqui e inscreve, a gente tem que chegar nesses 30 mil, convida o teu vizinho, convida o teu amigo para a gente formar os 30 mil, eu vou sair de férias, como eu falei, eu quero quando eu voltar de férias ver esses 30 mil inscritos aí, tá bem, pessoal? Veja só, o que eu estou observando aí para esta quinzena? Bom, o volume do Bitcoin continua subindo, lembra que eu falei para vocês que ele fez uma base aqui, em 16, 17, 18 bilhões de dólares, ele fez uma base e a partir daí ele começou a subir e ele começou a subir, ainda obviamente não chegamos lá nos nossos valores de 170, 140 bilhões de dólares, mas chegamos em volume de 65, 60, 50 e poucos bilhões de dólares, na semana retrasada subiu mais de 30% o volume, na semana passada subiu mais 30% e essa semana subiu 55% o volume do Bitcoin, mostrando que muita gente está voltando de novo para o mercado, bem? Eu sempre mostro para vocês os suportes e resistências, que eu uso aí as derivadas da curva de Gauss, tá certo? Para chegar a isso, neste exato momento nós estamos testando os 21K, eu imagino que ele vai suportar também pessoal, nós temos uma semana muito atribulada agora, por causa da reunião do Fed, vocês sabem, é aí no dia 27, mas pelo que eu estou vendo me parece que vai suportar, se não suportar aí nós temos uma outra resistência, um outro suporte, perdão, em 18 mil dólares. mais, o que eu estou imaginando aqui, estou imaginando que ele vai resistir e depois que ele resistir, ele vai testar essas duas resistências e muito provavelmente vai superar elas, porque elas são resistências fracas, tá bem? Veja que a curva é pequena aqui, tá? Então eu imagino que na quinzena aí, depois do final dessa quinzena, nós vamos estar testando essa resistência aqui, quem sabe, orralá, eu esteja certo. Por que que você acha isso, professor? Veja bem, quando a gente analisa aqui a força compradora e a força vendedora, o que a gente tem observado, a força compradora aos pouquinhos vai deixando aquela fundão e vai subindo, vagarzinho, então veja que eu acompanho por quatro dados aí a força compradora, o número de transações na rede, ele saiu lá dos 247k para 250 mil transações diárias, então ele teve um pequeno aumento aí de 1,2%, mostrando que está se recuperando devagarzinho, o número de endereços ativos também deu uma leve subida, nós estávamos no dia 18 em 868 mil endereços ativos e agora nós estamos em 874 mil, uma variação positiva aí de 0,7%, também melhorou um pouco e também as sardinhas também pararam de ter medo, elas sempre são as últimas aí a ficar com super medo, né, e elas estavam com 372 mil carteiras abrindo diariamente e agora elas estão com 379 mil, tivemos uma subida aí de 1,9%. O que ainda continua oscilando bastante entre os compradores aí é o Hash Rate, que marca aí o trabalho dos mineradores para conquistar seus Bitcoins, então continua flutuando aí entre 180 e 220 hexahashes por segundo, durante essa semana continuou nessa oscilação e a gente pode ver aqui que estava em 194 hexahashes por segundo e hoje chegou a fechar em 198 hexahashes por segundo, o que demonstra para a gente uma certa estabilidade nesse dado. Então percebam que a força compradora era para ela estar com muito mais medo, considerando que vai ter reúno do Fed agora, que provavelmente eles vão aumentar os juros e que os economistas falam que o mundo vai acabar agora e tal, 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 que está vindo um meteoro. Então é isso, certo pessoal? Não me mostra que nos dados on-chain eu não consigo ver o medo do pessoal, tá? Se fosse cair, por exemplo, para 10k, que nem todo mundo fala, cair para 3k, como todo mundo fala, eu teria que ver isso aqui tudo desabando, 10%, 12% em queda e eu não estou observando isso, tá bem? A força vendedora eu observo olhando aí o supply ativo das moedas que foram compradas há mais de um ano e percebam que desde o dia 31 de maio ela passou todo mês de junho caindo e aí passou o mês de julho caindo também. Nessa última semana ela saiu de 64,8% para 64,5%, uma queda de 0,3%, é uma queda bem razoável. Não se esqueçam dessa figura, eu sempre mostro ela para vocês à distância, né? Ela faz o caminho exatamente o contrário. Então, enquanto a força vendedora está alta, o preço está baixo. Quando a força vendedora começa a cair, o preço dispara. A força vendedora começa a cair, o preço em preto dispara. Então, fiquem atentos, porque o que eu estou observando é exatamente isso, ó. Começou a cair essa força vendedora. E se a força vendedora começar a cair e desabar até aqui, muito provavelmente o preço para o final do ano vai acabar dando uma recuperada aí. E se a gente tiver bastante like nesse vídeo, na hora que eu voltar de férias, eu vou fazer um update do Bitcoin Waves e vou mostrar para vocês quando vai ser o topinho, o próximo topinho e qual vai ser o valor provável desse topinho aí para o final do ano, tá bem? E no relatório da Glass Note, o que nós temos? Nós temos aí a convicção, através da confluência, através da congruência, mostrando que nós estamos passando por uma consolidação ao redor da região de 20 mil dólares. Como eu havia dito para vocês, parece que está se formando um fundo genuíno nessa região. Só que para ter certeza absoluta disso, nós ainda temos que acompanhar os indicadores macro para ter uma fundação firme ao redor dessa região, para que depois ele ganhe suporte e passe a subir aí, tá bem? O relatório mostra para nós que nesta semana 30 aí o valor variou entre 20 mil e, olha lá, 24.179, como a gente via previsto, que seria a região onde começaria a correção aí. E se você pegar esse valor aqui, olha, ele é os 20.700 que eu havia dito para vocês, que seria a primeira resistência. Então ele bateu na primeira resistência, corrigiu, bateu na segunda resistência, corrigiu agora. Acredito que essa correção vai até os 21 mil dólares para depois ele conseguir ganhar um pouco mais de fôlego após passar essa reunião, até passar um pouco dessa atribulação aí ao redor da macroeconomia. E aqui a gente vê a mesma coisa, mas pelas idades destas moedas. Então perceba o que está acontecendo. Quando você vai nessa região de 17 mil dólares para baixo, quem você encontra lá? Você encontra os detentores de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 10 ou mais de 10 anos. É onde estão as pessoas que têm os seus estoques que foram perdidos de moedas ou que estão aí estocadas em cold wallets. Então são carteiras frias, pessoas que não pretendem vender os seus bitcoins tão cedo. Eles também trazem o múltiplo de Mayer. O múltiplo de Mayer, basicamente, ele é construído pegando o preço do bitcoin hoje e dividindo pela média de 200. Então está aqui a média de 200 dias passando na sua linha aí, na sua timeline em azul, está vendo? E aqui está o preço do bitcoin. Então perceba que ele está abaixo desta linha aí e agora, neste exato momento, ele está em 0,55. O preço do múltiplo de Mayer está bem baixo, considerado com outros momentos. Veja que aqui nós tivemos o evento da Covid, do crash da Covid, que estava em 0,56. Aqui chegou em 0,61 e nós estamos em 0,55. Então o múltiplo de Mayer continua mostrando que o preço do bitcoin está um preço barato nessa região de 20, 21 mil dólares. Eu acabei criando também o múltiplo de Moraes aí, usando basicamente uma ideia similar ao múltiplo de Mayer. Mas veja que aqui o que eu faço? Eu uso o preço do bitcoin. Eu uso o preço do bitcoin, dividido, ao invés de usar a média móvel, eu uso um ajuste polinomial e uso aí 155 dias, ao invés de 200 dias. É o que separa os short-term holders dos long-term holders. O que separa os paper hands, né? Os mãos de alface, eles em inglês falam paper hands, dos mãos de diamante. Então veja que nós temos aqui as minhas curvas que eu faço utilizando esse polinômio, está vendo? Então quando toca o polinômio lá em cima, a tendência é ele descer. Quando ele toca aqui, que foi em 17K, a tendência dele é subir, ele está exatamente nessa região. Aqui nós temos aqui 17,7K, nessa linha de baixo, nesse momento, tá? E aqui nós temos 26,6K, nessa linha de cima seria a região que eles estão superando aí. E o múltiplo de morais eu vou começar a dividir com vocês aí. Ele é bastante simples de usar. Quando ele toca lá para mais de 1.1, 1.2, ele está indicando venda, tá bem? Então para você vender, para você realizar, veja que é para você realizar. Eu fiz o backtest de todos os danos e ele funciona bem. E quando ele vai para a região aqui de 0, 8, 8, 8 e alguma coisa, ele está marcando o que? Para você comprar, é um bom momento de compra. Parece que ele está fazendo uma curva aqui para ir buscar a sua última alta e depois vai ser um momento de realização aí para todos. Então, minha galera, deixa o professor tirar umas férias, deixa eu pegar e se divertir um pouco com a família, que logo, logo eu volto aqui para ajudar vocês a decifrar aí, para ajudar vocês com as análises on-chain, para onde que nós vamos com o preço do Bitcoin. O que eu posso dizer para vocês nessa quinzena é que nós estamos formando esse fundo e passando essa reunião à tendência de valorização do preço do Bitcoin aí, é o que eu imagino com as minhas análises, tá bem, galera? Espero que essas informações ajudem vocês aí nos seus trades. Não se esqueçam de deixar aquele like e nos vemos daqui 15 dias. Um grande abraço!